Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira semana já, espero que vocês tenham acompanhado o livro Feitas Atividades, Feitos Trabalhos, parece que sim, porque estou recebendo muitos trabalhos. Então vamos lá, nós vamos terminar essa semana o livro didático e na semana que vem, próxima semana, eu vou para o CA reforçar o conteúdo do livro didático, ok pessoal? Então vamos lá, nós vamos ver agora, nós estávamos vendo o sujeito como expressão partitiva e agora nós vamos ver um dos e uma das que são expressões que tem a função de sujeito da oração, tá? Então essas expressões um dos ou uma das tem a função de sujeito, se elas tem a função do sujeito, elas são o sujeito da oração, beleza pessoal? Vamos lá, questão 28 da página 12 do livro didático 94 da unidade 10, leia a seguinte carta do leitor, Amazônia em Chamas, uma das questões mais impressionantes do Brasil é o desconhecimento da questão da Amazônia e dos conflitos que envolvem a sua população, em especial as comunidades indígenas. A história do Brasil que se ensina em escolas e universidades parece ocultar os conflitos e as demandas das populações da região. A questão da Amazônia é uma das mais negligenciadas do Brasil. Vamos lá para a página 13. Qual é o sujeito da forma verbal da primeira oração do texto? Da primeira oração do texto é a primeira frase que tem o verbo, então vamos lá. Uma das questões mais impressionantes do Brasil é o desconhecimento da questão da Amazônia e dos conflitos. Então essa é a primeira oração que tem o verbo é. Nesse caso, o que é impressionante? O que é impressionante? Uma das razões mais impressionantes, né? Uma das razões mais impressionantes do Brasil é, que é o verbo, então nesse caso é o sujeito. O sujeito abre aspas, uma das razões mais impressionantes, fecha aspas, ponto. Pronto. Letra B. A estrutura desse sintagma se assemelha aos casos de hoje? Ele explica sua resposta. Sim, ele apresenta um numeral seguido de uma especificação, né? Uma das, das o quê? Razões mais impressionantes. Ele apresenta um numeral seguido de todas as especificações. Vamos lá ver. Uma das, numeral, questões mais impressionantes. Segue a especificação de uma das, uma do quê, né? Quero dizer. Na letra C. Considerando essa semelhança, explique a concordância verbal. O verbo concorda com uma nesse caso, né? Uma está no singular, então o verbo, que é o verbo é, conjugação do verbo ser, fica no singular. D. É possível outra concordância nesse caso? Se sim, qual? O verbo poderia concordar com, das questões mais impressionantes nesse caso. Então, ficaria assim. O verbo poderia concordar com a especificação das questões mais impressionantes, ficando flexionado no plural. Então, vamos ver como é que fica. Uma das questões mais impressionantes do Brasil são o desconhecimento da questão da Amazônia, assim por diante. Então, poderia ter o são aqui no lugar do é. Ele poderia, entanto, concordar com uma, pode, né? Ou com as questões mais impressionantes que estavam no plural. Beleza? Depois dessa explicação, respondo nessa questão. E agora, nós vamos para o sujeito composto. O sujeito simples tem apenas um núcleo, uma pessoa que realiza ação. Por exemplo, a caneta está em cima da mesa. A caneta é o sujeito, porque é de quem está se falando e também realiza a ação. Se eu falar a caneta e os lápis estão em cima da mesa, nós temos dois núcleos. Se eu falar a caneta, o lápis e a borracha estão em cima da mesa, nós temos três núcleos. Quando tem dois núcleos ou mais, se chama sujeito composto. Quando tem um núcleo, é sujeito simples. Como que eu sei identificar? A gente identifica quais são os substantivos, que é no caso da oração. Então, a caneta e os lápis estão em cima da mesa, o substantivo é caneta, lápis. Beleza? Então, aí nós sabemos que o termo está se falando de duas coisas e é o sujeito composto, pessoal. Acompanhe a leitura. Quero cumprimentar a equipe de SENS, a América do Brasil, pelos ótimos artigos da edição especial do Xingu. Todas as informações, os detalhes, os momentos vividos e as conclusões de cada texto são de uma profundidade que mesmo quem não esteve em contato com esse mundo sente como se estivesse lá. Parabéns por nos trazer essas informações. Letra A. Com que objetivo esse texto foi escrito? Isso é uma carta leitora. Nós temos aí produzido as cartas aos leitores das revistas. A carta dos leitores, né? Das revistas. E você escreve aí por que vocês acham que esse texto foi escrito. Letra B, interpretação. Letra C, qual é? Segundo texto, a principal qualidade da edição. Leia o texto lá e vê que ele elogia na edição e coloca aí como resposta. Vamos ao que interessa, página 14. Os índices a seguir referem-se à oração na qual faz parte da forma verbal destacada. A forma verbal destacada, como vocês podem perceber aqui no texto, está indo e grita a forma verbal, são. Beleza? D. Qual é o sujeito da forma verbal destacada no texto? Agora é só pensar. Quem são? Só que o sujeito pode ser bem grande. Bem grande. Fica a dica. E. Indique os números do sujeito indicado no item anterior. Nós sabemos que é o sujeito composto porque tem que estar se falando mais coisas, não uma só. Quais são essas coisas que está se falando? Os núcleos são apenas uma palavra. Para retirar o núcleo, retira cada palavra entre aspas. Vocês têm que retirar três palavras. Está se falando três coisas. Três substantivos. F. Esse sujeito é simples, composto ou oculto? Justifique sua resposta. Estamos estudando aqui o sujeito composto e nós sabemos que o sujeito composto tem dois núcleos ou mais. Então está bem claro aí que é um sujeito composto. G. O sujeito está antes ou depois da forma verbal destacada? Se ele está antes, está na ordem direta, né? Ele está antes ou depois? Vejam lá depois encontrar o sujeito e verifique se está antes ou depois. Questão 30. A revista Ciência hoje publica no espaço destinado às cartas do leitor perguntas enviadas por estes. Leia o trecho inicial desses textos. A gagueira tem causas genéticas? As causas da gagueira ainda são desconhecidas. Há um consenso, porém, em que fatores genéticos podem gerar mudanças sutis na estrutura e função do cérebro de pessoas com o histórico familiar do distúrbio. A gagueira é a falta de fluência na fala, caracterizada por repetições ou prolongamentos frequentes de sons, sílabas ou palavras. Hesitações ou interrupções no fluxo normal e perturbação no padrão de tempo na fala também caracterizam o problema. Letra A. Qual é o sujeito da oração do fragmento? Indique seus úteros. O fragmento está destacado na cor amarela. Qual é o sujeito? Primeiro, nós estamos queixando o verbo. Então, o verbo é caracterizam, né? Quem caracteriza? Letra B. O sujeito apontado no item anterior é simples ou composto. C. Rescreva a oração posicionando o sujeito após o verbo. Precisão mudar de posição. Precisão passar da ordem direta, que é quando começa com o sujeito, para a ordem direta. Então, uma sugestão ficaria assim. Caracterizam também o problema, hesitações ou interrupções no fluxo normal e perturbação no padrão de tempo na fala. Beleza, pessoal? Ali nós temos um quadro que vai explicar o sujeito composto, também que segue a regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com os núcleos do sujeito. Beleza? Seu núcleo, o substantivo está no singular, o verbo concorda com esse núcleo no singular. Seu núcleo, que é o substantivo, está no plural, o verbo concorda com o substantivo mais próximo. Ok? Até a próxima aula!